O IFRN em parceria com a Universidade do Minho de Portugal realiza no próximo mês a série de conferências internacionais e a primeira jornada doutoral de ciências da educação. Mais informações sobre esses dois eventos a gente vai ter agora com a repórter Bruna Evangelista. O campus natal central do IFRN cedia entre os dias 10 e 14 de setembro a série de conferências internacionais de estudos em ciências de educação. O evento é promovido em parceria com o Instituto de Educação da Universidade do Minho de Portugal. Voltada para toda a população, as conferências têm o intuito de promover a integração entre pesquisadores estrangeiros e a comunidade acadêmica. Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível no portal do IFRN até o dia 8 de setembro. Simultaneamente às conferências acontece a primeira jornada doutoral em ciências da educação. Neste segundo evento, voltado exclusivamente para docentes do IFRN, acontecerão palestras administradas por pesquisadores portugueses. Para mais informações sobre os eventos, acesse o portal do IFRN através do ifrn.edu.br ou ligue para o 4005-0763. Bruna Evangelista para o IFRN em pauta. Até o final desta semana, os alunos do IFRN podem se inscrever para a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas. Quem se interessar pode ir até a Diretoria Acadêmica de Ciências e procurar o professor Calistrato Soares. Serão disponibilizadas 300 vagas só aqui no Instituto. A primeira fase da Olimpíada será realizada no próximo dia 4. Seguem abertas até o final desta semana as inscrições para o curso de Especialização em Gestão Cultural, oferecido pelo Instituto Itaú em parceria com a Cátedra Unesco e a cooperação da Universidade de Girona, da Espanha. É tudo gratuito e as aulas acontecem entre outubro deste ano e junho de 2013, com módulos presenciais e virtuais. A especialização tem como foco a cultura contemporânea. São 40 vagas e os interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível no site itaucultural.org.br, além de enviar currículo e carta de intenção. Entre os dias 30 e 31 de outubro vai ser realizado o oitavo Seminário sobre Trabalho e Educação em Belém do Pará. As inscrições seguem abertas até o dia 30 de setembro. O seminário vai contar com palestrantes das Universidades Federais de Minas Gerais, do Paraná e do Pará, além da participação do professor do IFRN, Dante Moura. Para saber mais informações e baixar a ficha de inscrição, acesse o endereço www.gept10anos.ufpa.br Um grupo do IFRN foi representar o nosso estado numa competição nacional de dança. As bailarinas, que são pra lá de especiais, foram para São Paulo. Nós acompanhamos os últimos ensaios e a expectativa delas para a competição. Existente desde 2001, o grupo de dança Balançarte é um dos destaques entre as atividades realizadas pelo projeto Saúde e Cidadania na Melhor Idade do IFRN. Toda terça e quinta, essas jovens senhoras se reúnem para dançar. Em os últimos ensaios, o motivo foi mais do que especial. Essa é a preparação para o Festival de Ginástica para Todos, o GIM Brasil 2012. O Rio Grande do Norte foi o único estado brasileiro que levou uma equipe da terceira idade ao evento. Do grupo, 15 alunas foram apresentar os passos que, segundo a coreógrafa, retrata a força e sensualidade da mulher brasileira. É essa coreografia que nós botamos o nome de Meu Brasil, que fala das belezas da natureza do nosso país, das nossas mulheres maravilhosas, lindas como elas, então teria que ser assim, sensuais, né? Então é isso que a gente vai tentar passar, a graciosidade da mulher na terceira idade da mulher brasileira. E esse não é o primeiro evento que o grupo participa. Nós fizemos já três espetáculos, participamos de duas dinastradas mundiais, uma em Dorby, na Áustria, e a outra na Suíça, em Lausanne. E o próximo ano, a gente está preparando uma coreografia nova para concorrer para a Finlândia, que será em 2015. Disposição, força de vontade e energia são elementos que não podem faltar na rotina dessas mulheres. E se engana quem pensa que a idade é um obstáculo. Maru de Alves, de 75 anos, é um bom exemplo de que a juventude está na alma e no coração. Quem não se movimenta, já sabe, fica velha. E eu não sei quando é que eu vou ficar velha. Eu estou aqui desse grupo, me sinto assim, bem jovem, muito jovem, sabe? E eu digo muito, minhas pregas são os sorrisos da minha juventude. É participando das atividades do projeto que esse grupo tem a oportunidade de encontrar amigos e sair da rotina. Eu tenho o prazer de, além de fazer o que eu estou gostando, dançar de maneira mais profissional, né? Também interagir com as amigas da mesma idade. Então a gente tem os mesmos assuntos para falar, para conversar. O espaço é muito bom, é muito agradável. Além da dança, o projeto oferece também atividades como hidroginástica, musculação, pintura, estudo de línguas estrangeiras, entre outras. A participação é aberta à comunidade, que pode comparecer ao campus Natal Central do IFRN e se inscrever. Essas senhoras dão um belo exemplo de vida, né? E se você quiser saber mais informações sobre o projeto Saúde e Cidadania na Melhor Idade, é só entrar em contato pelo telefone 4005-2665. Quem acessa o portal ifrn.edu.br e vai também nos links dos outros campos do Instituto, já está percebendo algumas mudanças na configuração da página. Quem vai explicar por que isso está acontecendo é Roberto Leite, que é diagramador do IFRN. Olá, Roberto. Tudo bem? Tudo bem. Quais são os portais que já estão com essas mudanças? Além da página inicial do Instituto, que foi ano passado, ela já alterou a sua identidade visual, alguns campos a gente já está mudando a cara dos sites, o layout. Então já mudou o campus Central, o campus Mossoró, o campus Cidade Alta e os próximos campos em breve já vão estar mudando o layout. Agora, por que essa mudança? Bem, a necessidade vem com a nova maneira como o usuário da internet se comporta. Então nos anos 90 a gente tinha um perfil de usuário, ele gostava de determinadas coisas e agora a gente já está em outros tempos, os usuários querem a informação da maneira mais rápida, mais precisa. Então a gente precisa agora adequar o site, adequar a nova maneira e a internet se tornou hoje, sem sombra de dúvida, um principal canal, um dos principais canais, talvez o mais democrático, de acesso à informação, ao conteúdo desenvolvido pela instituição. Que adequações são essas que você disse que vem acontecendo nos últimos tempos? Olha, a gente já implantou o gerenciamento das redes sociais, que já vem funcionando como um canal de comunicação bastante eficiente. Então já existe o Twitter oficial do IFRN, o Facebook oficial do IFRN e eles funcionam muitas vezes até melhor do que o e-mail institucional para entrar em contato com o aluno, para tirar alguma dúvida, para saber uma data de um processo seletivo, resultado, dúvidas que são frequentes e são milhares. Então a gente já tem o pessoal da comunicação da reitoria, a gente já está lá pronto para atender o aluno, para atender a demanda. E o objetivo também é criar a identidade visual do IFRN na internet, assim a pessoa que acessa o site do campus Caicó vai ver a mesma configuração da página principal, não é isso? Isso, isso. A ideia é que ele tenha um senso de unidade, que ele está dentro da mesma instituição, apesar de ele estar em um campus, que tem todas as características próprias do campus, mas que ele perceba que ele está dentro do portal do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, onde ele pode voltar, ele pode ir para outro campus, ele pode voltar para a página inicial, ele pode buscar o conteúdo de uma pró-reitoria, enfim. E aí o site está bem mais interativo realmente, tem lá agora a aba do IFRN em Pauta, que as pessoas assistem na internet. E a gente pode ter um planejamento para tornar isso ainda mais interativo. Isso, isso. O IFRN em Pauta, que eu acho que é um dos poucos institutos, se não o único, é o único instituto que tem um programa de televisão para falar sobre as informações do próprio instituto. Então, hoje ele é feito nesse formato de TV já convencional, mas como ele já está na internet, já está disponível para o usuário, a tendência é que ele trabalhe nele para tornar ele mais interativo, mais funcional, mais dinâmico, e para que o usuário, a sociedade, a comunidade, ela tenha essa informação de maneira mais rápida, mais precisa e mais eficiente. E é interessante que muitas vezes em datas comemorativas, por exemplo, tem lá o post especial no Facebook ou no Twitter, do dia do amigo, do dia do estudante, então vocês estão trazendo mesmo a comunidade externa mais para perto do instituto. Isso, a ideia é tornar com essa interatividade, essa é uma das maneiras de gerenciar a rede social. Então, você vai tornando, são maneiras de você conquistar o público, de trazer o aluno para que ele acompanhe o dia a dia da instituição, para que ele fique antenado com aquilo ali, então às vezes essas artes, como informes, informes visuais, a gente sabe que o apelo visual nas redes sociais e na internet é muito grande, então a gente procura usar esses banners, esses cartazes virtuais. E esse é o trabalho do diagramador, pensar como é que vai estar configurado isso. Isso, é um trabalho do diagramador, é um trabalho de entender de que melhor forma a gente vai transformar, a gente vai comunicar, a gente vai transmitir com eficiência aquela informação visual. Então, e esse é um trabalho que não é só meu, que o Frisac é um trabalho da comunicação com o Departamento de Tecnologia da Informação, que é um trabalho junto, retrabalha em parceria para que as necessidades técnicas, as necessidades que a gente percebe na comunicação e as necessidades técnicas mesmo de configuração do site, estejam aliadas. Estejam aliadas para que funcionem perfeitamente. Ok, eu conversei com o Roberto Leite, que é diagramador do IFRN, muito obrigado pela participação. E veja no próximo bloco a exposição que está em cartaz na Galeria de Artes do Campus da Cidade Alta. Uma vídeo-instalação tem deixado os visitantes bem curiosos. Eu volto em um minuto.